Música 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 A gente ama e não vive junto A mulher amada A coisa boa é um bom motivo Pra gente chorar A paz e as luzes ao chegar A hora de ir pra cama A gente começa a escrever A gente ama A impressão que ela fez E o que eu encontrei Deixando mais triste É assim Ela me existe O que eu encontrei O que eu encontrei O que eu encontrei A gente ama e não vive junto A gente ama e não vive junto